A Polícia Federal deflagrou a Operação Floresta, com o objetivo de desarticular diversas madeireiras irregulares que atuam na cidade de Buritis, em especial na Flona Bom Futuro, Unidade de Conservação Federal. As investigações tiveram início em junho de 2020, após fiscalização realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, a CEDAM, e pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Estado de Rondônia. Ao verificar a quantidade de madeiras nos pátios das empresas em relação ao sistema DOF, documento de origem florestal, constataram-se diversas irregularidades. Após meses de investigação, a Polícia Federal conseguiu identificar diversas fraudes relacionadas ao comércio virtual de créditos de madeiras através do sistema DOF, o que se fez concluir que as empresas esquentavam madeira através de créditos do sistema DOF para poderem comercializar madeiras retiradas ilegalmente de áreas de proteção de desmatamento em terras de domínio público. As condutas investigadas configuram, em tese, os crimes de desmatamento em terras de domínio público, dificultar a fiscalização ambiental e falsidade ideológica, cujas penas somadas podem chegar a 15 anos de prisão. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Buritis, Rolim de Moura e Vilhena, esses no estado de Rondônia e em Santo Antônio do Matupi, no Amazonas. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária de Rondônia. Também foi ordenado que houvesse o bloqueio de R$ 47.363.942,29 das contas dos investigados. O nome floresta faz alusão ao comércio ligado à extração irregular de madeiras das unidades de proteção do estado de Rondônia, uma verdadeira sociedade do crime ambiental. Essa é a segunda operação nesse sentido, sendo a primeira realizada na cidade de Alto Paraíso, no dia 27 de abril do corrente ano, com o mesmo objetivo.